Hoje eu trago a melhor técnica de venda já criada, e com toda certeza se for bem realizada essa técnica fará com que as pessoas literalmente joguem dinheiro em você. Mas antes de começar você tem de me prometer que não vai usar essa técnica para o mal, e quando digo isso me refiro a manipular pessoas para coisas erradas ou vendas enganosas. Se o seu intuito é fazer qualquer coisa desse tipo peço que feche o vídeo agora, pois a técnica é muito poderosa quando usada para o bem, porém como qualquer superpoder quando usada para o mal pode trazer grandes problemas às pessoas. Tenho certeza que ao menos uma vez na vida já teve de vender alguma coisa, seja ela algo físico como por exemplo um celular antigo, ou talvez ser persuasivo e vender uma ideia, um conceito ou a sua opinião a outra pessoa. Imagine como seria se você tivesse essa fórmula mágica sempre com você, e sempre que precisasse usá-la ela estivesse à sua disposição, de forma rápida e fácil. O que vamos aprender hoje é uma simples técnica dividida em 4 P's, e se você está comigo até este momento do vídeo podemos afirmar que de fato ela funcionou. O primeiro P é PROMETA. Empresas gastam milhões de reais para fazer comerciais simples que muitas vezes não duram mais de 60 segundos. Tudo para conseguir vender uma promessa a você. Muitos profissionais da área dizem que se você não conquistar a atenção das pessoas nos primeiros 5 ou 10 segundos é melhor parar de gravar. Você deve se lembrar da Bettina e de seu patrimônio líquido acumulado. Você não acha que aquela introdução era ao acaso, não é mesmo? Ao falar logo nos primeiros segundos do anúncio que ela tinha 22 anos e um patrimônio líquido de mais de 1 milhão de reais, ela conseguiu prender a atenção de muita gente, e ganhou uma repercussão gigantesca na internet. Afinal como uma pessoa tão nova poderia ter tanto dinheiro? Qual foi a fórmula mágica para que ela conseguisse tamanho resultado? Ao dar uma introdução impactante sobre sua ideia ou produto, você conquista seu ouvinte e faz com que ele fique mais interessado em receber informações adicionais sobre o que está falando. Então não guarde o melhor para o final, conquiste a atenção logo no início. Nosso segundo P é Projete. Ao apresentar um produto ou uma ideia devemos criar uma imagem totalmente atraente para a pessoa. Atingir o lado emocional das pessoas é muito importante nessa hora. Sei que deve estar pensando, eu não compro por impulso, eu uso a lógica para fazer minhas escolhas. Mas pode confiar, nós somos seres humanos, agimos primeiro com a emoção, nossa paixão fala mais alto nesses momentos, e a lógica é apenas uma forma de justificar nossas ações e impulsos. Um palestrante de uma empresa X, quando domina a técnica da venda, consegue convencer as pessoas de que conseguirão ganhar muito dinheiro trabalhando pouco. Nós sabemos que sem trabalho duro e dedicação não chegaremos muito longe, uma vez que nada nessa vida é de graça. Mas o palestrante consegue criar aquela imagem de regalias que tanto almejamos em nossa cabeça, se usando de exemplo para mostrar tudo o que ele conquistou ali. Ao saber controlar este gatilho emocional e usar os recursos certos, você será capaz de fazer com que as pessoas falem sim para qualquer coisa. O terceiro P é PROVE. Um grande erro que cometemos ao explicar algo a uma pessoa é apenas falar e usar o maior número de argumentos lógicos possíveis para mostrar nosso ponto de vista, ou neste caso para vender um produto. Vou usar um exemplo de algo que aconteceu comigo há alguns dias. Eu estava ajudando um amigo a escolher um novo celular. Ele é muito fã de uma das grandes marcas do mercado e eu estava tentando convencê-lo a comprar um celular da concorrência. Parece uma missão impossível, certo? Tentei usar a lógica em todos os meus argumentos, na esperança de tentar convencê-lo de que trocar de marca era uma boa ideia. Então, decidimos ir até o shopping center mais próximo para comer e talvez dar uma olhadinha no celular. Fiquei surpreso ao ver que seus olhos brilharam ao pegar o celular da outra marca na mão. E com o simples fato de poder experimentar o aparelho, todas as suas dúvidas desapareceram. Quando tiver de defender algo a alguém, não apenas conte o quão bom aquilo é, mostre a ela, faça com que ela viva a experiência. Palavras possuem muita força, mas quando falamos de emoção, muitas vezes uma simples ação vale mais do que mil palavras. E o nosso último P é PESQUE. Quando falamos da venda, muitas pessoas dedicam suas forças apenas a este último ponto. Dar a maior quantidade possível de iscas para fisgar o comprador. Mas com certeza este é o maior erro que cometemos ao tentar convencer alguém que sua ideia é boa o suficiente para que eles comprem. Se você não trabalhou bem os 3 P's que falei neste vídeo, desista, pois toda a isca do mundo não irá lhe ajudar. Há algum tempo atrás foi realizado um estudo em um supermercado, onde colocaram diversos salgadinhos de diferentes sabores em várias gôndolas. E sabe o que aconteceu? Devido ao excesso de opções, as pessoas ficaram indecisas em relação a qual sabor comprar. Tinham um breve período de emoção na compra, porém como não conseguiam decidir qual sabor era o seu favorito, acabavam pensando de forma lógica e desistiam da compra. Alguns dias depois deixaram apenas alguns sabores, os mais comuns, e um ou dois diferentes. E adivinha? Bingo! As vendas ficaram muito acima do esperado. Muitos se confundem achando que quanto mais opções, melhor será o resultado. Mas isso simplesmente não é verdade. Este conceito é chamado de o paradoxo da escolha. Se você quer que as pessoas comprem seu produto, assistam a um vídeo recomendado ou simplesmente quer convencer as pessoas da sua ideia, dê a elas apenas uma ou duas opções. Ao aprender e aplicar o método dos 4Ps, tenho certeza que estará apto a influenciar qualquer um e convencê-lo a comprar a sua ideia. Agora, se você gostou do vídeo e aprendeu ao menos uma coisa nova comigo hoje, tenho somente um pedido a fazer. Visite e se inscreva em meu canal, o MaisQI. Lá você encontrará mais conteúdo interessante como o deste vídeo. Vejo você lá!